O time do Milan, um dos gigantes do futebol mundial, não vive um bom momento há um bom tempo. Ultimamente até estão melhorando, mas ainda estão bem longe daquele time onde tinha o Kaká voando baixo e arregaçando ali com o título de Champions League. Mas aqui estamos hoje para reformular esse time com nada mais nada menos que 50 bilhões de reais. E uma grana já foi gasta aí para trazer o carequinha que vocês estão vendo na tela. Já detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem junto para a gente buscar Liga dos Campeões, Campeonato Europeu com o Italiano, Europa League. Se tiver, a gente joga também. O que vier, mano, vai ser papado pelo Milan. Pelo menos é o que eu espero. Já estamos aí, conversando com a diretoria e mandando papo reto. Vamos gastar grana e muita grana porque eu quero montar o time mais apelão da história do futebol mundial. E se você curte esse tipo de experimento, dá uma ligada na playlist Investindo Bilhões, onde tem de 1 a 50 bilhões em vários times mundo afora, inclusive vários do futebol brasileiro e até da Série D, ou até longe disso, como é o caso do Ibis. Na sua tela está o time original do Milan. Boa parte da nossa grana já foi gasta com o Guardiola, mas ainda temos 43 bilhões de reais. Podemos começar com um bom reforço, o Kevin De Bruyne, para jogar no nosso meio campo. Aí a multa recisória dele tem quase 1 bi, 906 milhões de reais. Vamos meter 3 anos de contrato, ele não aceita. Então mete 2, mas dá um salário de 150 mil. A gente tem 50 bilhões tanto de orçamento como de transferência. Sei que o Neymar está caindo, mano, mas eu quero é levantar a carreira dele e tirar ele daquele PSG. E vamos lá então. O Ney tem 91 de over e 806 milhões a multa recisória. PSG está metendo a mão, né? Com cara da idade dele, poderia ter barateado essa parada. Vamos dar um salário de 155 milhões. E agora chegou a hora de gastar uma grana violenta, porque o Vini com 90 de over e a idade que ele tem atualmente... Ah, véi, a multa está mais barata. Está doido a Konami. Vamos meter 2 anos ali e 110 de salário. Acho que ele nem vai pensar em recusar. Pensei em pegar o Mbappé, mas não dá, né, véi? Vamos pegar o Haaland, porque Mbappé e Neymar ali não se bicam. Multa do Mbappé, 705 milhões e ele quer jogar sim no Milan. Então, véi, vai ter o menor salário dos atacantes. Para gastar essa grana toda, também vamos buscar um grande goleiro. Estou entre o Courtois, o Neuer está veterano, tem o Donnarumma que tem hora que toma uns frangos, mas eu vou de Courtois. Quase 500 milhões essa multinha e o Real Madrid está metendo a mão também. Vamos tirar mais um deles, né? O Vini já foi e agora vamos dar um salário de 127 e muito bônus para o Courtois. Está ligado que uma hora a fonte seca, né? Mas a diretoria está dando uma fala ali e eu não quero nem ouvir. Eu vou só contratar. A galera toda aceitou e sobraram 39 bilhões. Parece que é pouco, mas é muito, 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 muito. Camisa lindíssima do Milan. Vamos ver como ela vai ficar com o Kevin De Bruyne. Ficou maneiro demais, olha só, rapaziada. Então, analisando, já temos o Vini ali na esquerda, o Haaland centroavante, o Mbappé, o Ney de meia atacante, De Bruyne um pouco mais recuado, né? Um meia de ligação e temos o Courtois. Faltam os zagueiros laterais, um outro volante e um ponta direita. Isso por enquanto, porque a gente pode buscar também para o banco. Mas olha um zagueiro que vale muito a pena. O Van Dijk saindo lá do Liverpool por mais de meio bilhão de reais e o salário a gente vai ter que acelerar também, porque senão ele vai recusar. Vamos dar 106 com muito bônus de tudo que é tipo, vai. Acredito que ele não importa. Vamos correr lá no Real Madrid e enfraquecer os caras que são normalmente o mais difícil aí na Champions. Vamos sacar mais um terceiro deles agora, o zagueiro Rudiger. 150 milhões. Tô curioso, depois a gente vai até ver que time o Real Madrid vai montar depois da saída dos principais jogadores. Aliás, a gente já tirou o Courtois, o Vini e o Rudiger e também tem mais. Buscando laterais agora, molequeada, Alexander Arnold e também do Liverpool. Para a lateral direita é o melhor que tem no jogo. Mais de meio bilhão, dois anos de contrato, mais de 80 milhões de salário com alguns bônus bem gostosos para ele ganhar muito dinheiro. Cara, a gente também tá arregaçando o time do Liverpool. Vamos pegar os dois laterais. Agora é o esquerdo, que é o Robertson. O Escocês tem 87 de over, uma multa de quase meio bilhão. 67 milhões e ele fica felizão. Bônus de tudo quanto é tipo. Vamos fechar o meio titular aí. Tem o Luka Modric. É, mano, mas coitado. Aí rebenta o Real Madrid, né? E a gente que é um cara um pouco mais novo, o Kanté já foi embora. E aqui tá no Flamengo. Mas vou acabar pegando um brasileiro, o Casemiro, do United. Apesar da idade, ele aguenta jogar aí por alguns anos. Eu vou dar 105, quase 105 milhões de salário anuais para ele e mais de meio bilhão para a transferência. Temos ainda 37 bilhões. Vai sobrar muita grana. Enquanto isso, o Van Dijk já chegou ali e os outros quatro também estão sendo apresentados. Camisa ficou maneira também no Van Dijk. Tô tão maluco que eu vou dar a abraçadeira de capitão para o Neymar. E olhando nesse time de todos que a gente já contratou, só falta um ponta direita. Cara, ele tá caindo mais. Mas, porém, aqui no overall é o que ainda tá melhor de ponta direita. Vamos de Lionel Messi. Será ele é dos Estados Unidos com meio bilhão? Ele tem uma boa visão. Parece que ele tá doido para vir para o nosso time então, né? Nem vamos mandar mais oferta. Ah, eu vou pegar o Mbappé, mas só para deixar ele no banco para o Haaland e ele ficar pistolaço da vida, né? Vai ficar mimadinho chorando lá no banco, mas com o bolso cheio de grana. Porque a gente tá mandando 1 bilhão e meio. A maior taxa de transferência até agora. Vou pegar a experiência também com o Real Madrid. Eu vou sacar o Modric, que ele tá baratinho, entre aspas, né? E vamos dar um salário altão para ele de 134 milhões por ano. No Bayern de Munique, o Kimmich tem 90 de over, mais um ali para reforçar a nossa defesa, né? De um volante. Meio campo ali vai ficar top. Vamos dar 686 milhões ali de transferência e 122 de salário com bônus. Pegar um zagueirão experiente e ao mesmo tempo enfraquecer o time do City. Vamos de Rubem Dias. Tá com 88 no over e quase meio bilhão de salário de transferência. Salário 80 milhões é o máximo e mais bônus. Não perca as contas, a gente venceu a Supercopa, o primeiro título. E de quebra conseguimos 15 reforços. Um dele é o Lionel Messi, um deles. Que voltou aí para o futebol europeu para jogar bonito nesse time. E saca só como está o nosso elenco. 91 de espírito de equipe. O time bem fortão. E o Rudiger, mano, 87 vai virar banco. O Rubem Dias vem para o time titular. A gente tem o Rafael Leão ali na defesa do banco de reservas. Aliás, no ataque com o Mbappé. Tem o Modric. Tem o Theo Hernandes. Joga muito. Tem o Rudiger agora. E tem o Kimmich 90. Que, véi, vamos botar o Casemiro no banco. O Haaland mesmo tendo 2 pontos a menos que o Mbappé. Vai ser titular só para o Mbappé ser banco desse elenco. O Milan está jogando a Europa League e vai jogar também o Campeonato Italiano, a Copa da Itália. E a gente já venceu a Supercopa. Então é o seguinte, o objetivo da primeira temporada garante vaga para a Champions. E a gente vai buscar a Champions. Se chegar na final, a gente vai jogar. E é o que o Guardiola está falando. Vamos arregaçar com todo mundo. Eu vim aqui é para ganhar título e não para ser vice. Olha aí que com o Messi a gente já faturou a bola de ouro. Estamos aí com o Neymar também dando entrevista porque vai começar a Europa League. E já vencemos logo de estreia 1x0 fora de casa nesse grupo que vocês estão vendo na tela. Acredite se quiser, o Neymar levou o prêmio The Best de melhor do mundo. Ah, e o Milan passou 100% na Europa League. Quase acabando o primeiro turno, está na liderança do italiano. E o Cristiano Ronaldo levou o prêmio de melhor da Ásia. Soares o melhor da América pelo Grêmio. Vitória para cima do Cremonese 1x0 nos garante o título da Série A. Copa da Itália, o Milan é campeão ao vencer a Fiorentina por 1x0. Fizemos também uma dupla ali de artilheiros. Vini 7, Lionel 6 e o Neymar lá com 5 gols embaixo. O time do torneio teve o Messi como craque, o Vini o artilheiro, o líder de assistências não foi a gente. Mas o Guardiola foi o melhor treinador. No italiano, faltando uma rodada, a gente vai terminar invicto. 33 vitórias e 4 empates. Porém, o Mbappé deve estar mais pistola ainda, porque ele é reserva e o Haaland titular não conseguiu ser o artilheiro. Nem o Messi foi o líder de assistências, ficou com 12. Agora a Europa League, fase de mata-mata, 16 avos. O Milan eliminou o Paok por 2x0. Nas oitavas, também 2x0 para cima do Sevilha. Quartas de final, 3x0 no Copenhague. Semifinais, 5x1 contra Lazio e decisão agora contra o United. Essa e a Champions, a gente vai jogar se o time chegar na decisão. E vamos com esse elenco, apesar de ter um monte de jogadores bem cansados. Está maneiro demais, mas o mando de campo é do Manchester United. Já começaram na bola ali, levantada e o gol perdido de frente para o Courtois. Bola na área, olha o Martial de novo. Van de Beek bate de longe, o Courtois defende, a gente não está jogando bem. Vamos fazer um atacadão de misturas agora, substituições. Para falar que a gente não é malvado, tiramos o Haaland e vamos dar a primeira chance do Mbappé na temporada. Ele está aí, já esticando a bola para o Rafael Leão. Entrou improvisado na direita. Vamos lá, Rafa. Boa bola para o Mbappé, dominou, bateu, tirou, zagueiro. Tem o United tentando, mais um chute desviado sobrando para o Courtois. E o Manchester tem essa bola para o Marco Rashford. Olha aí o Camisa 10, tocou, bateu, Courtois pegou do Martial. Espetacular, mano, quase a gente tomou a zero. O time tem que entrosar, né? Eu tenho que entrosar com esse elenco muito mitoso. Vamos lá, Vini Júnior, carrega essa que tem. Aí, De Bruyne, chamou, tabelou com o Mbappé, passou o Vini. Vamos lá para matar o jogo, vamos fazer um a zero. Vai, Vini, olhou para o meio, para o De Bruyne, dominou, olhou, bateu e espalmou o goleiro do United. Finalzinho de jogo, a gente vai armar um contra-ataque agora, hein? É para matar esse jogo, mano, é para fazer um a zero. Apareceu ali, dominou o De Bruyne, o Vini está passando, a gente esperou, tocou. Momento exato para o Malvadeza. Vini Júnior! É o gol do título no último lance do jogo. Tu tá maluco, moleque? Olha só o contra-ataque. Duas equipes aí extremamente, totalmente no ataque. Só um zagueiro ali na defesa. Bola do De Bruyne para o Vini Júnior! Tá levantando a taça aí, moleque. Europa League, confere. A gente conquistou também a Copa da Itália, a Supercopa, o campeonato italiano. Agora só falta essa próxima temporada buscar isso tudo de novo, mas agora disputando a Liga dos Campeões. Então bora lá, que eu acho que não precisa contratar ninguém por enquanto. E se liga a seleção da Série A team, só o De Bruyne e o Messi ficaram no time. Muito bizarro, né? Ficaram aí três da Juve, dois do Napoli, dois da Inter e duas da Roma. Que bizarro, tinha que ter mais jogadores no nosso time. Revisão de temporada, com certeza a gente vai ter o contrato renovado. E só bora aí para ver se o time chega na final da Liga dos Campeões. E para falar que a gente não vai contratar mais ninguém, vamos gastar o resto da grana com mais reforços. Porque olha só, o nosso objetivo é vencer a Champions League, como está dizendo ali o Guardiola. No momento, se liga, temos todos os melhores jogadores do mundo ali no overall do nosso time, exceto abaixo do Salah. Então já vamos buscar ele, mano, porque precisamos de uma reserva para o Messi. Vale quase meio bilhão e ele quer jogar no time, né? Todo mundo está interessado em jogar no melhor clube atualmente. O Haaland não jogou nada, eu vou pegar o Lukaku da Inter, velho. É, o Messi, o Mbappé, aliás, vai continuar ficando no banco. Talvez a gente dá uma chance quando a gente for jogar, se o time chegar na final. Vou fazer essa covardia não, né? Vamos chamar o Robozão para participar aí no seu último ano como profissional. Ele vai se aposentar agora, mas vai jogar no melhor time do mundo. Vamos pegar também o Bruno Fernandes aí para o nosso meio campo, já que o Messi, o Neymar, aliás, como meio atacante, cansa muito. Pegar um bom zagueiro, hein? Marquinhos do PSG. Ele está aí com uma multa de quase meio bilhão, mas está favorável a assinar, então bora. São 20 mega reforços porque esses cinco aceitaram também. E nessa pré-temporada a gente já montou o time ideal para simular ela toda e ver se chegamos na final da Champions. Se liga então, apesar dos pesares, o Haaland está muito mal, cara. Não subiu de over, tem 88. O Lukaku então vai ser titular e o Mbappé vai ser reserva. Temos aí o Salah, o Cristiano, além do Haaland, o Marquinhos e o Bruno Fernandes. Restante é o mesmo time da última temporada. Bora então pelos títulos, hein? Conquistamos aí aquela pré-temporada International Champions Cup. Supercopa da UEFA, batemos o Real Madrid, é o campeão da Champions contra o campeão da Europa League. Bicampeões também da Supercopa da Itália, batemos a Fiorentina 2x0. E não conquistamos a bola de ouro dessa vez. Porém, o Messi venceu novamente o prêmio The Best, que no ano passado era a bola de ouro que ele tinha ganho. E o Neymar que tinha ganho o The Best. Mas a verdade é que ele ganhou, o Donnarumma ficou em segundo e o Neymar ficou em terceiro. Benzema ganhou aí o prêmio da Ásia, que foi do CR7 o ano passado. E o Quinteiro venceu o Rei da América, que tinha sido do Suárez. Terminou o campeonato italiano e dessa vez a gente atropelou literalmente. Vencemos todos os 38 jogos, 114 de ponto. Tivemos aí o Lukaku e o Vini Júnior no ataque, De Bruyne no meio, o Robertson e o Rubem Dias mais pra defesa. Total de 5 ao invés dos 2 da última temporada. Fizemos os dois artilheiros e o Lukaku de titular realmente superou o Haaland. 28 gols, o Haaland não tinha sido artilheiro e o Vini ficou em segundo com 23. Nos títulos individuais, o Vini foi o melhor jogador, o Lukaku o artilheiro, o Neymar líder de assistências e o Guardiola o melhor treinador. Conquistamos também a Copa Italiana e diante do maior rival, 4 a 1 na Inter de Milão. E nessa competição o Vini foi o artilheiro com 10 e também foi o melhor jogador do torneio, assim como na Série A. E o De Bruyne, o líder de assistências, o Guardiola o melhor treinador. Agora vamos pro que interessa, a Liga dos Campeões, 100% na fase de grupos onde tinha o Barcelona. Oitavas de final nos pênaltis, eliminamos o Real Madrid 5 a 4. Nas quartas de final, 6 a 3 no Zenit. Vamos passando. E nas semifinais, 4 a 0 no PSG. Vamos pra decisão contra o Chelsea que ganhou na prorrogação do Bayern de Munique. Olha como tá estampada a capa com dois craques brasileiros, o Vini e o Thiago Silva. O Guardiola tá conversando com a galera aí no vestiário, vai. Que maneiro, olha só o telão ali da tática dele, o esquema que ele tá planejando pro Milan conquistar o título. E o Modric tá piscante, vamos deixar ele de titular ali no meio. E olha só na ponta direita, tá, mano, tá de caô, né? Tavam tirando o Messi da parada. Campo neutro. Stage of the France. É, o estádio pra esse jogaço e tem bola rolando. Aí o adulto Ney já carrega essa enfiada de bola pro Lukaku. Vem chumbo grosso. Uma traulitada pro Kepa. Chelsea chegou ali na cara do gol. Camisa 9 furou, né? Bateu de canela e ainda tava impedido. Mas se não tivesse, que chance. Chega o Chelsea. Mano, é no veneno. Vem cruzamento, tiramos com o Van Dijk. Enzo Fernandes pegou a sobra. Pode dar em gol. Caiu, pediu e ele vai. Ele vai marcar pênalti pro Chelsea aos 27 minutos. Pênalti do Van Dijk. Vamos ver se realmente foi, ó. Gente, chegou pra tomar a bola. Não foi nada. Nem encostamos no cara. Nem lá por cima, nem por baixo ali, cara. Olha o Balmeyang vem pra cobrança. Olha aí. E o Chelsea pode fazer 1x0. E fazem cobrança de um lado. Bola do goleiro do outro. 1x0 pro Chelsea. Roubados na cara dura nesse pênalti, na minha opinião. Deixa nos comentários o que vocês acham. Mas vamos lá pra empatar. Agora com um ataque total, né? Zagueiro também tá chegando. Aqui o Ney. Protegeu pra tocar. Ficou no pé de ferro. Caiu no chão. Seguiu o lance. Arnold vai pegando. Tocando pro Lukaku. Dominou. Olhou. Caprichou pro Van Dijk. Agora bola pro Vini. Sobrou. É com ele. Arnold. Daí com o Luka Modric. Não passa, né? Marcação tá em cima. Olha o Balmeyang bate de longe. Vai ter muito espaço aí pro contra-ataque o Chelsea. Arnold boa com o Luka. Vamos lá. Luka Modric espera a marcação. Vim tem o Van Dijk sozinho. O solitário caprichou. Bota o zagueiro num ataque que eles não conseguem marcar. A inteligente artificial meio que buga, né? Eles tão marcando o atacante. Quando você bota a seta total, vai um zagueiro lá também, ó. Aí ninguém marcou ele. O cara teve que dar o bote no Modric. O Van Dijk empata. Opa, olha essa bola. Sterling na cara do Courtois. Perdeu a chance dourada pro Chelsea. E os dois times estão em ataque total, né? O Chelsea também, depois do nosso empate. Vai ficar um Deus nos acuda aí pros contra-ataques. Pode ser um agora, ó. Bola esticada pro Neizinho. Neymar vem carregando. O Van Dijk deu opção. O Lukaku também. Vamos tentar a finta. Excelente jogada ali. O juiz tentou dar a lei da vantagem. Mas não teve, né, juiz? Ele fez até um movimento ali. Mas, cara, juiz doido. Domina o Ney. Lukaku fez a proteção. Daí pro Van Dijk apareceu na boa aqui. E bola pro Messi. Tá o Lukaku sozinho. Só empurrar pro gol. Perdeu. O goleiro chegou no abafo. A virada não acontece. Nós temos toda a presta do mundo aí com o Neizinho. Vini. Agora vamos, Ney. Capricha. Não. Errou. Volta que é tua de novo. Ameaça ali, ó. O Ney tá... O Vini tá sozinho, mas tava impedido. Agora não tá, não. Posição legal. Malvadeza on fire. Tocou. Na boa pro Ney. Deixou ela passar. Malandro Ney. Malandro Ney na trava e no rebote. Lukaku do céu. Lukaku... Ah, ele tava impedido. Agradece esse impedimento, Lukaku. Porque tu vai ter que sair. Mesmo assim. Duas alterações. Robozão entrando pra quem sabe, né, conquistar a sua última liga dos campeões. Tem o Chelsea com essa bola lançada ali, mano. Volta geral. Protege. Ah, ô filhote. Deixa essa bola sair, seu corno. Bola ia sair pra escanteio. Ele deu uma bola de graça aí pro Chelsea. Vem bola curtinha, hein. Jogada ensaiada. Olha o cruzamento. Tiramos. Na sobra tá com quem? Tá com o Chelsea de novo. Mas dominou errado. A gente recupera pra vermelho, mano. Pra vermelho. Matou o nosso contra-ataque. E olha só a bola pingando, sobrando pro Robozão. Vai pintar um golaço. Oh, golaço do Cristiano Ronaldo. Temos a abraçadeira de quebra. O Robozão aos 40 e poucos anos de idade. Ou 40. Na falta que a gente sofreu ali pra armar o contra-ataque. Olha só o que o camisa 10 do Chelsea fez. Foi recuar pra defesa. Deu a bola nos pés do Cristiano. E a gente não desperdiça. Tem mais o Chelsea lançamento ali. A gente já recuou com os zagueiros. Mas deixou essa bola. Eu fui dar o carrinho pra fazer o pênalti. Pra nossa sorte não acertei. Porque o Courtois defendeu, cara. Vamos lá pra matar o jogo. Bola muito à frente. Mas bate e rebate funciona. Cristiano já pede ela por cima. Eu tentei mandar com o Ney. Vai voltando. Olha o Vini. Olha o Vini. Posição legal do malvadeza. Cristiano já vem fechando. Vamos lá, Vini Júnior. Já olhou, caprichou, mandou pro robô. Girou, bateu, espalmou no rebote. Sobra pro Neymar. Não bate. Seis minutos de acréscimo. Deus nos acuda. Vamos segurar lá pro ataque. Vem Neyzinho. Tem passagem. Segura. Espera. Acalma essa jogada. Vamos que vamos. Olha quem passa. É o Modric. Dominou o Arnold. Tá pedindo de volta. Já no capricho pro Ney. Merece, merece. Neymar de biquinho. Perdeu. 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 Mas vai acabar o jogo. A gente vai conquistando de novo. Uma liga dos campeões pro Milan. Desde muito e muitos tempos. Na época que o Kaká jogava demais. E foi melhor do mundo com essa camisa. E tá aí, ó. Levantando a taça Rubem Dias. Apesar da braçadeira. Tá com o Cristiano Ronaldo. Ele levanta a taça. A gente conquista todos os títulos possíveis. Europa League, Champions League. Bicampeão italiano. Bicampeão da Copa da Itália. Bicampeão também da Supercopa da Itália. Campeão da Supercopa da UEFA. Tu quer mais o que, mano? Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Time Appellation. Com o Neymar agora segurando a taça. Carregando ela. Última vez que ele ganhou foi pelo Barcelona. Tamo junto. Tuu óc. Tuu óc.